Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial do CoursePlay e hoje vamos aprender a usar fertilizante e semear no campo. Ele não serve só para isso, também serve para o calcário e serve para o herbicida. A única coisa diferente é que ele tem uma aba específica para o trabalho e dá para fazer o recarregamento e é isso que eu venho vos ensinar hoje. O meu nome é Cristiano Regagelos e vamos embora para o vídeo. Pois é, fertilizar e semear tem uma aba específica para trabalhar que ela tem alguns recursos que trabalhar no campo não o permite e vocês vão perceber o porquê dessas diferenças. Se vocês não sabem então como pôr o trabalhador a trabalhar no campo está aí no card à vossa direita onde eu explico tudo para configurar para trabalhar no campo. Mas há aba específica só mesmo para semear e fertilizar. Quando falo de fertilizar pode ser também passar o herbicida e o calcário. Atenção! Então vamos lá para a primeira função. Se a gente vier aqui então à engrenagem, que é configurações gerais, se viemos a configurações avançadas, a gente tem aqui a opção Use Fertilizer of Seeders, que é usar então o fertilizante com as sementes. Se eu abrir o mapa, o campo não está no estágio de fertilização nenhum, nem está a fertilizar. Está bem? Isso é um bocado estranho, não é? Como é que isso acontece se a máquina tem fertilizante? Pois é, é através dessa opção do Course Play. Vocês têm a forma de dizer se querem gastar então o fertilizante ou não no vosso campo. Para vocês habilitarem então isso, vocês têm que parar completamente o Course Play e ir então lá à engrenagem, configurações gerais, configurações avançadas e habilitar. E agora já vai começar então a usar o fertilizante. Vocês podem ver que a cor mudou. Aqui está mais escuro e aqui está seco. Está a ideia que a terra está seca. Vocês vejam que no mapa já aparece então a cor do fertilizante. É isso que acontece com essa função na parte da semente, neste caso das semeadoras, porque há semeadoras que não têm o estágio de fertilização nelas, por isso também não haveria qualquer tipo de problema nessa opção. A só opção para habilitar ou desabilitar, isso fica ao vosso encargo. Agora, o reabastecimento, que é o que vocês devem estar a perguntar. Pois é, por isso é que é a diferença entre trabalhar no campo e fertilizar e semear. Eu tenho aqui um exemplo em que o fertilizante ainda tenho, mas eu não tenho sementes. Eu estou a meio do campo e infelizmente acabou-se-me as sementes. Quem não viu como traçar as rotas ou cruzamentos de rotas, que são dois vídeos completamente diferentes, está aí então no card à vossa direita e eu aconselho vocês a assistirem para vocês aprenderem. Eu não vou explicar aqui como é que se traça então as rotas. Vamos lá, acabou então as minhas sementes, o que é que vai acontecer? Eu automaticamente iria então traçar uma rota temporária. Vamos aqui novamente à engrenagem, configurações avançadas e vocês aqui aparece o Show Temporary A-Points. Vocês podem habilitar ou podem desabilitar. Se vocês vierem aqui ao olho, que eu já expliquei isso no cruzamento de rotas, vocês veem a rota que ela está a querer traçar, que neste caso seria do último ponto. Mas não é o caso que ele não vai passar pelo último ponto, ok? Por isso é que eu tenho estas configurações para ver aonde é que ela está a traçar a rota provisória. Prontos, eu tracei esta rota como exemplo, está bem? Não quero dizer que seja aqui especificamente, era só para deixar o vídeo curto. Ele chegando a tão, vai a tão reabastecer. E vocês vão reparar que também vai reabastecer o fertilizante, mas é muito pouco assim. O mais importante era tão as sementes. Vai chegar aqui, reconhece. Apesar de os silos serem mods, está bem? Não é obrigatório usarem mods. Podem usar as paletes que não haverá qualquer tipo de problema. Vocês porem, por exemplo, ali um reboco com paletes, não há qualquer tipo de problema que ela vai, desde que detecte que esteja a rota feita para passar ali perto, ele vai abrir e vai então carregar automaticamente. E agora como é que a gente faz isto? Ele agora vai continuar, a gente já cá volta e eu vou explicar a tão aqui na máquina de fertilizar. Isto funciona assim. Vocês quando selecionam a tão, fertilizar e semear, vocês vão vir aqui a configurações específicas do veículo e vocês vão ter esta opção aqui em baixo. ADD New Fill Type. É o mesmo que a gente usou como se fosse para carregar um silo para fazer o ponto de venda. E vocês aqui vão selecionar o que vocês desejam, que é aquilo que vocês estão a trabalhar. Vamos supor que a gente está a passar a herbicida e diremos que ele vá reabastecer o herbicida. E fica aqui então habilitado. As semeadoras, que usarem dois tipos de carregamento, vocês têm que meter os dois tipos de carregamento, porque senão ele vai querer carregar o segundo compartimento e ele vai aparecer ali que está a tentar fazer o recarregamento. Neste caso, recarregar. Vocês também têm outra opção que é aumentar ou diminuir a porcentagem. Vamos supor, eu vou só apagar aqui. Vocês, o herbicida, aqui está 100%. Vocês querem, por exemplo, abastecer com metade. Vocês aqui com o rato em cima, com o scroll do rato para cima ou para baixo, vocês selecionam então a porcentagem que vocês desejam. Está bem? Para a frente aumenta, para trás diminui. Se vocês tiverem mais do que um, está bem? Vou pôr aqui então do fertilizante. Vocês têm como dar prioridade, por exemplo, ao fertilizante líquido ou, neste caso, passar o herbicida para cima. Está bem? Quem fala aqui, fala então também do calcário. Está bem? Vocês vêm daqui. ADD, calcário e fertilizante. As sementes, é a mesma coisa. Vocês veem, ele começou ali, já está a vir para cá. Está bem? Está aí em que a gente acrescenta então as duas. Não dá para acrescentar, porque já tenho as duas selecionadas. Não sei se nesta máquina vai dar para ver isso. Exatamente. ADD. Acrescentar então o fertilizante. E acrescentar as sementes. Pois é, uma ferramenta tão fácil, não é? Quer dizer, uma pessoa às vezes acaba as sementes e ainda tem que vir a reabastecer e era uma coisa tão fácil. Não só. Depois também podemos usar o herbicida e o calcário e a gente não se precisa de preocupar mais com isso. Está bem? Vocês acompanham então os outros vídeos. Se vocês não viram, está bem? É um conselho que eu vos dou, que é para vocês aprenderem. Eu vejo-vos até no próximo tutorial. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos e tchau!